Fomos felizes na rapidez com que conseguimos obter estes resultados e foi possível tirar algumas conclusões muito úteis. Uma delas é que potencialmente trata-se apenas de uma introdução única e, portanto, apesar disto envolver vários países, aparentemente foi apenas uma introdução que depois originou cadeias de transmissão que se foram disseminando pelos vários países. Uma segunda conclusão importante é que, de facto, se trata da forma menos severa do vírus e, portanto, há duas linhagens circulares em países endémicos, onde, aliás, esta doença é endémica, África Central e África Ocidental, e esta linhagem corresponde aos vírus que circulam normalmente na África Ocidental. E, portanto, nesta perspectiva estamos a falar de boas notícias. Um outro ponto importante é que foi possível perceber que os dados genómicos deram-nos a percepção de que, de facto, este vírus apresenta um número de mutações que nós não estávamos à espera de encontrares. É um vírus que, tipicamente, tem uma taxa de mutação mais reduzida pelas características inerentes a este tipo de vírus e, no entanto, nós observámos um vírus que, em teoria, evoluiu mais do que o que estávamos à espera. E, não vou tirar conclusões, mas, eventualmente, mais tarde, podemos perceber que estas características genómicas podem estar associadas, eventualmente, a uma maior transmissibilidade. Não sabemos, outros estudos, eventualmente, virão e poderão tirar essa conclusão. Uma conclusão importante, também, prende-se com o facto de este vírus apresenta há muito pouco tempo. Estamos a falar de duas, três semanas, não mais do que isso. E, neste curto espaço de tempo, foi possível perceber que o vírus já está acumulando mutações, já está a evoluir. E, nessa perspectiva, apontamos, e é uma boa notícia, apontamos a sequência, a sequenciação genómica como uma ferramenta fundamental como apoio à decisão em saúde pública, tal como tem sido, aliás, no controle da pandemia do SARS-CoV-2. E, portanto, isto é muito importante. Ou seja, é importante que todos os países se conheciem, libertem as sequências, façam uma partilha pública para que, rapidamente, se possa construir a história deste surto. Perceber se, de facto, houve apenas uma introdução, em princípio, sim. Perceber qual foi o país de origem, perceber onde é que ela foi introduzida na Europa e no resto do mundo e qual foi a cronologia em termos de disseminação pelos vários países. Finalmente, já agora, é importante também saber que a determinação da sequência genética do vírus que está a circular agora pode ser muito importante para que se possam fazer eventuais correções, por exemplo, aos métodos de diagnóstico. Os métodos de diagnóstico focam determinadas regiões do vírus e, se verificar que esta sequência genética nos mostra que essas regiões, que normalmente são o alvo dos testes diagnósticos, já foram modificadas pelo processo de mutação do vírus, há que fazer, então, correções para que os testes diagnósticos sejam mais precisos e isso é também, obviamente, uma questão de apoio na decisão em saúde pública.